Música Isso fortalece esse lado da ação, que é o que a gente de alguma forma pretende que o visitante faça, mas a gente acha que com a experiência da Iris Mais, os visitantes vão poder se engajar mais. Tem experiências dentro da Iris Mais, alguns projetos, que inclusive são relacionados a projetos de agências da ONU. Então a gente também tem projetos ligados à UNFPA, temos projetos ligados à ACNUR. Então, se por exemplo o visitante menciona alguma preocupação com relação, por exemplo, a refugiados, a gente fala de alguns projetos ligados à ACNUR, por exemplo, que é a agência da ONU ligada a refugiados. Música A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década internacional de afrodescendentes, governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. A última pergunta que ela fez sobre como a gente pode agir para poder melhorar o ambiente, de acordo com a pergunta que ela fez. Então ela colocou os projetos, o projeto 365 dias, que você pode escolher um dia para fazer uma ação diferenciada, para poder ajudar a mudar, ter um consumo consciente, ajudar a preservar realmente a natureza. Música É bem interessante, ainda mais para quem é mais jovem, para quem é criança. Criança tem tudo na palma da mão hoje em dia, então assim, tem que buscar e... É mais fácil, não precisa sair daqui, é só pegar um celular, um tablet e vai buscando até chegar em casa e leva para os seus. Você pode saber mais coisas e com isso você aprende e leva para a vida toda. Música 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 Música